olá 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 comunidade da cplp mais uma vez bom dia boa tarde boa noite vamos falar um pouco do cardano hoje a nossa série de vídeo o nosso terceiro vídeo vai nos ensinar como criar uma carteira para armazenar as nossas moedas ok então vocês podem nos apoiar ou suportar este projeto delegando para a nossa stake pool stake pool cplp ok cplp significa comunidade dos países de língua portuguesa então nosso objetivo é expandir esta tecnologia nesses países por meio de seminários encontros palestras videoconferência criar grupos de pessoas que querem partilhar as mesmas ideias ok e fazer essa comunidade crescer quanto ao assunto blockchain então quem tiver interessado envia-nos uma mensagem no whatsapp ou no facebook e nós vamos dar todo o suporte então para criar uma carteira e comprar as suas moedas eu vou ensinar aqui um passo a passo de ver como é que isto funciona aqui no site da empresa certo podemos baixar a daidalus wallet que é uma que é uma carteira virtual mas ela é um pouquinho mais pesada porque você baixa todo o bloco ainda do cardano então a mais simples é a euroi wallet que é uma carteira mais leve que pode funcionar no browser google chrome ou no firefox então é simples clicar aqui ela automaticamente vai abrir o link o link da na carteira certo e e fazes o download para o chrome e aí mas eu como já tenho a minha carteira e euroi instalada então a não vai ser possível mais seria fácil seria só a acrescentar para o chrome para o Vamos fazer no outro browser, deixa eu ver aqui, ok, o processo é o mesmo, então quando a pessoa escolhesse adicionar para o Chrome, viria essa opção, simples e avançada, simples é a que eu uso, a mais básica, avançada, para quem já tem muita experiência com blockchain, ok, então vamos escolher a simples, se você já tem a carteira, já existe, já tem as atuais chaves todas para acessar a carteira, então simplesmente vai restaurar, restaurar tipo, reinstalar a mesma carteira, mas quando você não tem, então vai criar uma nova carteira, e também, há pessoas que, uma das formas mais seguras de armazenar as criptomoedas, em vez de manter elas dentro de uma exchange, tu procuras um hardware, um hardware wallet, que é como se fosse uma pendrive, na verdade ele chama, tem, no Cardano nós temos a Nano, Ledger Nano S, X, e a Ledger Nano X, X, e tem outras, tem a Trezor, tem várias, 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 exemplo, se eu clicar aqui, Cardano, ok, está aqui, Ledger Hardware Wallet, Trezor Hardware Wallet, então uma dessas, desses hardware é como se fosse uma pendrive encriptada, e tu, além de manter as tuas moedas na, na extensão do Google Chrome, tu também vai ter a cópia, as moedas encriptadas dentro daquela tua carteira, dentro daquela tua pendrive própria para criptomoedas, e então neste caso, a segurança da tua carteira é muito maior, mas como nós não queremos fazer isso, vou fechar aqui, e vamos criar uma, uma, uma carteira normal para Cardano, aqui está a dizer Cardano e Ergo, porque, porque o objetivo do, do blockchain do Cardano, é que no futuro, ele seja interoperável, que outros, outros blockchain possam ser, ahm, integrados dentro da plataforma, Cardano, ok, então, por isso é que tem aqui Ergo, Ergo também é uma, uma moeda digital, então vamos criar aqui Cardano, Create Wallet, escolher um, um nome, posso pôr aqui, teste, cplp, spending password, posso escolher uma aqui, Ok, vou repetir, ok, vou repetir, ok, deixa eu repetir aqui, ok, deixa eu repetir aqui, ok, Aqui tem a nossa password, eu vou confirmar, ok, Ok, então Create Wallet, está criado, make sure, que ninguém está olhando no teu, no teu ecrã, então vamos criar, automaticamente ele gera estas palavras, muito importante, guarda isso e tenha certeza que ninguém viu essas, 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 Essas letras, essas, essas chaves, porque com elas é que vais usar para depois, para depois aceder a tua conta, vou tirar aqui uma foto rápida, para depois me possibilitar, entrar, ok, Ok, deixa eu tirar uma, deixa eu tirar uma, deixa eu fazer uma coisa com essa, ok, já, só faço isso, só está fazendo isso, porque isso é um teste, então, aqui está dizendo, Yes, yes, I've written, yes, I've written, então, tipo, escrevi isso, copiei em um lugar, vou dar yes, agora, vou organizar conforme, Está aqui, está aqui na sequência, certo, conforme está aqui nessa sequência, Como é que eu posso fazer, deixa eu tirar aqui, Como é que eu posso fazer, deixa eu tirar aqui, Então, então, primeiro, rabbit, Então, primeiro, rabbit, Esse é, Special, Não, Isso aqui não, Lemon, Aqui, vejo, Aqui, vejo, Marinho, 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 Amazinho, Special Join, Special Join, Ores, Rote, 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 Unde music, Rote, Rote, ficar bem, Muito simples, ok depois disso vais dizer que entendeste duas vezes confirma ok a nossa carteira foi criada nossa carteira já podemos armazenar cardanos eidas aqui está tudo 000 então qual seria o próximo passo comprar finance.com vou só mostrar aqui rápido então ok vai dar um errozinho porque seu computador não é permitido fazer algum insight, ele bloqueia, mas deixa eu ver aqui deixa eu ver ok sem problema sem problema vamos continuar com o nosso foco do vídeo que é criar a carteira ok então o primeiro passo é ir ao site cardano.org e vir aqui individual aqui tem as carteiras tem a didalus conforme eu já expliquei e tem a yoroi essa que nós criamos a yoroi e logo que criei vem aparecer aqui na tua extensão ok então aqui ela já está criada já já mostrei o passo a passo agora imaginamos que eu quero enviar para ti algum alguns eidas então aqui na tua carteira tu terias que me enviar este link ou este adressa este endereço e eu pegava este endereço e ia na minha carteira na janela send põe o teu endereço põe o teu endereço põe o teu endereço aqui aquele monte de letras que apareceu põe aqui a quantidade de eida que eu quero te enviar tipo 66 mil e 670 então esse é um exemplo né vou pegar vou enviar quando eu clicar aqui send automaticamente eu faço a transação para esta nova pessoa então esta é esta forma de se criar uma carteira da yoroi ok muito obrigado a todos esta é mais uma vídeo aula simples de como criar uma carteira para armazenar as tuas moedas muito obrigado e voltaremos com mais novidades no próximo vídeo e quem quiser nos nos dar um suporte pode fazer pode delegar para nossa stake pool cplp ok é muito fácil é só vir nesta aba delegation que é delegar quando tiveres nesta aba nesta janela de delegar você vai procurar e vai procurar pela pool cplp pode ser minúsculo ou em maiúsculo e são várias pool que já estão lá o cardano hoje em dia tem mais de mil mil e duzentas pool isso isso o que é que isso quer dizer teoricamente ou na prática são várias pessoas de vários pontos do mundo o cardano tem mil e duzentas pool isso isso o que o que que isso quer dizer teoricamente ou na prática são várias pessoas de vários pontos do mundo a produzirem blocos blocos que esses blocos que vão formar os incentivos os prêmios ok aqui está a nossa stake pool tu clicas aqui uma vez que que já escolheste que é a cplp aqui tem mais informações sobre a sobre a stake pool então uma notazinha de esclarecimento que diz delegando para a cplp tu estarias a descentralizar o cardano em todo o globo e ao mesmo tempo espalhar a tecnologia do cardano e nos países de expressão portuguesa trazendo mais adoção e mais pessoal on board ok mais pessoal que vão saber desta tecnologia dentro da cplp porque porque fui notando que é independente de que seja um assunto muito falado mas dá a impressão de que a comunidade de língua portuguesa está um pouquinho fora desta realidade então o objetivo dessa dessa nossa stake pool desse projeto todo é trazermos pessoas novas para este projeto introduzindo guiando-lhes como é que como é que que funciona esta nova tecnologia então este é o principal objetivo do nosso canal é trazer pessoas on board pessoas para conhecerem mais sobre esta tecnologia muito obrigado e até o próximo vídeo então